No Tretas TNT de hoje temos quarentena, temos amor à primeira vista ou ao primeiro post, temos stalkers. Vamos entender qual foi essa tempestade por trás do noivado relâmpago entre Demi Lovato e Max Erich. Vamos voltar no tempo para dezembro de 2019, quando Demi Lovato terminou com seu boy, o jogador de beisebol Austin Wilson. Ela deixou alguns fãs saber ali no Instagram, comentou via stories que não tinha drama nenhum ali entre eles. Pediu para que os fãs respeitassem a privacidade dela e de Austin, que estava tudo bem, mas que era um momento difícil para ambos. Mas Demi aparentemente estava se recuperando muito bem desse término de namoro, tanto que em março de 2020, Demi foi no Ellen DeGeneres Show e disse para a apresentadora que nunca havia se sentido mais amada em toda a vida dela. E ela ainda falou, e olha que eu estou single as hell, super solteiríssima. E ela falou para a Ellen que se divertiu um pouco ali em aplicativos de namoro e tal, mas que ela estava muito bem solteira. Vai vendo. Março de 2020, né? É. Mas aí os Lovatics, muito perspicazes, perceberam que Demi Lovato estava toda serelepe, comentando e curtindo, adoidado, posts do ator Max Eret, que ficou famoso por atuar em The Young and the Restless, ou O Jovem e o Sem Tempo Irmão, em livre tradução. Por exemplo, olha o comentário super flirty que Demi Lovato deixou na foto do Max. Tinha uma foto dele lá, sem camisa, pá, e ele colocou na legenda assim, ó. Quando você percebe que deveria ter trazido mais coisas para a quarentena. E aí a Demi Lovato responde lá, por mim tudo bem. Obviamente que todo mundo, hum, aí tem. Num outro post do Instagram, Max Eret postou um videozinho dele cantando Yellow do Coldplay no piano, e a legenda era 4D, né? Número 4 para 4D. E uma rosa. D do quê, né? De Demi Lovato, óbvio. E numa outra foto, Max Eret apareceu lá, de preto e branco, no Instagram, com um cachorro de Demi Lovato no colo. E aí, pronto, foi o suficiente, os tabloides já declararam que Demi Lovato e Max Eret agora são um item. Bom, e se tinha alguém com alguma dúvida de que Max e Demi Lovato estavam passando a quarentena juntos, né? Estavam namorando, dia 28 de março de 2020, essas dúvidas foram todas por água abaixo? Pois, Max estava lá no piano fazendo uma live, né? Para os seus seguidores. Quando, tan-tan-tan-tan, tan-tan, surge Demi Lovato na live dele. E ele ainda olhou pra ela e falou assim, eu tô numa live, eu tô numa live. E ela, oi, 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 só que com a carinha na live já. Aí ele, tô na live, aí ela, ups, e cobre assim a cara e sai correndo, cacá, cacá, cacá. Eu acho que eu vi esse vídeo umas 16 vezes seguidas, porque é bem engraçadinho. No dia 3 de maio de 2020, Max Eret comentou um olhinho de coração lá, de emoji, numa foto de Demi Lovato de biquíni. Quer dizer, gente, o que vocês estão esperando pra sumir logo esse relacionamento? Até que no dia 8 de maio de 2020, Demi Lovato fez um post em seu Instagram. Ela postou um trecho do vídeo de Stuck With You, da Ariana Grande e do Justin Bieber, no qual ela e Max estavam juntinhos, assim, não tinha como negar que eles estavam namorando, porque eles estavam juntinhos, se beijando, se pegando. E aí eles ficaram Instagram official, né? O Max também postou esse trecho do vídeo e colocou como legenda. E aí, em junho, as revistas de celebridades começaram a falar que, sim, um noivado entre Demi Lovato e Max Eret estaria a caminho. Que ele tava louco pra pedir ela em casamento, e ela tava muito feliz, e ela já sabia que ele ia pedir ela em casamento, e também estava muito feliz, e que a família toda de Demi Lovato amava ele. Então, assim, só novidades boas para Demi e Max Eret vindo dos tabloides. No mesmo mês, Demi Lovato e Max Eret foram passar um fim de semana romântico em Joshua Tree. E aí a Demi Lovato postou uma foto do casal lá no meio das pedras do Joshua Tree National Park, né? Que fica na Califórnia. E aí ela colocou na legenda, ai, vim fazer aqui um trabalho, um job, no fim de semana, trouxe meu boy, e não poderia estar mais feliz. Ó, como é bom viver aventuras com você, Max Eret. E o Max também postou fotos do casal e colocou, ai, que bom que eu tô aqui, é amor da minha vida. Quer dizer, assim, só corações nos olhinhos. Demi Lovato parecia estar muito radiante, muito feliz. E aí, dia 29 de junho de 2020, foi o aniversário do Max Eret. E aí Demi Lovato fez um testaço, uma enorme declaração de amor para ele, né? Num post do Instagram, que tinha uma fotinha deles lá, bonitinha. E aí, num pedaço dessa legenda, ela dizia... Eu passo meus dias com você sem maquiagem e de biquíni. Eu nunca me senti tão aceita e tão amada em toda a minha vida. Nosso amor é indescritível, não consigo explicar. Nem você, assim, uma coisa, né? Pra Demi Lovato falar isso, a gente sabe que é uma coisa muito importante, porque ela sempre teve problemas de autoimagem. Então, realmente, parecia que ela tava muito feliz com o Max Eret. E aí, no mês seguinte, julho de 2020... Ha, rimou! O anúncio veio, o anúncio que todo mundo tava esperando, né? Max Eret havia pedido Demi Lovato em casamento. E aí, ela postou nos stories o anelão dela de noivado. Let's get married, vamos casar. Depois, ela fez um post super apaixonado. Falando, novamente, que ela se sentia muito amada e muito aceita em todos os sentidos. Cata a declaração. Eu sabia que te amava desde o momento em que te vivi. Foi algo que eu não posso descrever para ninguém que não tenha passado por essa situação em primeira mão. Mas, por sorte, eu passei. Max Eret. E aí, dia 20 de agosto, foi o aniversário da Demi Lovato, de 28 anos. Ei, parabéns atrasado, Demi Lovato. E aí, o Max Eret fez um post, obviamente, no Instagram, com fotos deles, tudo. E olha o que ele postou. Palavras não descrevem, baby. Você acende, ilumina esse mundo. E eu sou o homem mais sortudo de todo mundo, de poder te chamar de noiva. E ele continuou. Continua cada dia me apaixonando mais por você e o seu coração puro. E a sua alma por todos os momentos. Gente, até torci para escoço agora. E aí, veio o mês de setembro. E com ele, uma thread no Twitter para destruir tudo. Ainda bem, no caso, né? É, thread do Twitter sempre destrói tudo. E nessa thread, uma fã bem Lovatic começou a apontar um dark side. Isso mesmo, um lado obscuro do noivo de Demi Lovato, Max Eret. O cara não só era um alpinista social de Magella, de Hollywood, como ele também era obcecado por Selena Gomez. Ah, mas essa pessoa X Lovatic do Twitter tinha como provar? Sim, ela tinha os receipts. Ela tinha os recebos. E eram milhares deles. Basicamente, Max Eret entrava em lives da Selena Gomez desde 2010. E ficava, Selena Gomez, quero casar com você. E se alguém falasse, ah, Selena, eu quero casar com você. Ele falava, sai daqui, Selena Gomez é minha. Sabe, tipo, bem bizarro. Ele era bem stalker da Selena mesmo. Ela mesmo participava, entrava lá em todas as lives que ela fazia, pedia ela em casamento, falava sobre o chip deles, né, que seria Max Lina. Chegou a passar o telefone dele por, na caruda mesmo, ali na live, pra Selena Gomez. Ele fazia parte de um grupo de Instagram, que tinha ele e vários Selenators. E aí, quando ele postava alguma coisa no Instagram, ele cantando ou whatever, ele falava pra galera lá do grupo, ai, gente, vai lá, dá uma curtida no meu post, marca a Selena Gomez pra ela ver. Os fãs da Selena Gomez afirmam que Max Eret fez uma tatuagem parecida com a da Selena Gomez no pulso, que é uma nota musical. E ele tem um S, tatuado no antebraço. Só que ele é branco e a tinta é branca. Não é, assim, uma tatuagem tão chamativa. Mas é um fucking S no braço. Obviamente de Selena Gomez, né? E o jeito, a seriedade com a qual ele comentava que ia casar com a Selena Gomez, que é o mais bizarro, né? Ele falava, eu vou casar com a Selena Gomez no Twitter. Aí vinha alguém e comentava, não, ela vai casar com o Justin Bieber, né? Nossa, olha, nessa vida passada aí que eles namoravam. Ele respondia, não, não, ele já está noivo de outra pessoa e bem feliz. Tipo, falava meio sério. Hiper estranho. E não era só nas coisas da Selena Gomez que ele comentava, não. Né-oh. Num vídeo dessa thread no Twitter, podemos ver claramente Max Eret flertando ali com Ashley Benson, com Didi Hadid, com Paris Hilton e até com Lil Nas X. Os fãs também perceberam que a música, tema do noivado de Demi Lovato e Max Eret havia sido Crash Into Me, da Dave Matthews Band. E os fãs perceberam também que o Max já tinha dedicado essa música para a sua ex-namorada. E aí quando os Lovatics foram lá, ô, você tá repetindo música aí, querida? Ele foi lá e apagou o post da ex. Uma outra ex dele, né, chamada Andrea Rousset, que é uma YouTuber, influencer dos Estados Unidos, começou a dar like. Curtiu os comentários do Twitter que chamavam Max de manipulador e de stalker. Ele também já tinha dado em cima ali, né, por mensaginhas e tweets, da Ariana Grande e da própria Demi Lovato. Ele fez um tweet em 2011 dizendo, all I want for Christmas is Demi, ou tudo que eu quero de Natal é a Demi, né? Fazendo aí uma referência, all I want for Christmas is you. Ah, puxado, hein? Um outro ponto que os fãs apontaram também é que a Demi Lovato é sempre muito reservada em seus relacionamentos, principalmente nessa fase inicial. E que o Max, desde o início, né, do namoro dos dois, já tava postando loucamente, mal vi a hora de espalhar a notícia de que ele tava namorando, tava noivo, né, que tava ficando aí na casa de Demi Lovato, na quarentena. Ele queria mostrar tudo, além da live que ele fez lá no piano. Teve uma live que ele fez no quarto e a Demi Lovato tava lá, sabe? Ele queria mostrar pra todo mundo. E além disso, ele tava lá todo pimpãozão, falando, não, é... Mal posso esperar pra fazer uma turnê, que cidade vocês querem me ver, haha, sabe? Tipo, hum, minhas fãs, uuuh, sabe? Tipo, se achando horrores, querendo já sair em turnê. Nem disfarçou. Os agentes especiais do Twitter tinham um caso, com provas, tá? Provas bem sólidas. E o que Demi Lovato disse sobre todo esse caso? O comentário da Demi foi bem específico pro caso de antagonizarem ela e Selena Gomez, né? Já que o Max Arad era, obviamente, um stalker da Selena Gomez. Ela respondeu o seguinte. É muito triste quando as pessoas forjam imagens, né? Criam imagens falsas pra colocar mulheres umas contra as outras. Se as mulheres têm algum conflito, isso é entre elas e não entre vocês. Em segundo lugar, vocês não têm coisas mais importantes sobre as quais escrever em pleno de 2020, não? Eu desafio qualquer tabloide que ousar a escrever o meu nome, suas publicações, a escrever o nome de Breonna Taylor e o fato de que os assassinos de Breonna ainda não foram presos. Escreva sobre isso. Então, Demi Lovato aí intimou, né? E aí, tabloide? Você não tem nada importante pra dizer em plenos 2020? E citou a Breonna Taylor, uma jovem negra dos Estados Unidos que foi assassinada por dois policiais brancos em Louisville, Kentucky, em março de 2020. Ela foi mais uma vítima da brutalidade policial. Todos os amigos de Demi Lovato, depois de lerem toda essa thread, né? E a repercussão que causou, ficaram preocupadíssimos com ela e com o que tava acontecendo ali entre o casal, né? E na mesma época em que apareceu essa thread, também apareceu uma entrevista que Demi Lovato tinha gravado alguns dias antes, dizendo, ai, a gente não sabe se vai fazer um elopement wedding, né? Que é só quando o casal viaja e casa sem a presença de ninguém. Ou se a gente vai fazer um casamento mesmo. Mas claro, isso tudo depois que a pandemia passar. Não sei como vai ser meu vestido, mas claramente não vai ser branco, não vai ser tradicional. Tipo, toda feliz na entrevista falando sobre o casamento. E aí, no dia 24 de setembro de 2020, veio através da People Magazine o anúncio, né? Disfarçado de rumor, mas era com uma vela de uma certeza de que Demi Lovato e Max Ehrlich haviam terminado seu noivado. E que fontes próximas de Demi teriam dito, está tudo bem entre eles. Ele só está focado na carreira dele agora. Demi Lovato está focada em ficar na quarentena, esperar essa pandemia passar. Eles decidiram ir cada um para um lado. E está tudo bem. Nada a ver com a Thread. Tá, isso não tinha, mas não é querido dizer. E ainda na People, né? Tinha lá um testinho dizendo... Ah, eles passaram a quarentena juntos, né? Com zero estresse, zero pessoas da família. Estava só os dois, não tinha problema nenhum. E aí, quando o Max começou a trabalhar e a Demi já começou a fazer uns trabalhos, as coisas começaram a ir não tão bem. Mas assim, super de boas, tá? De comum acordo, é verdade esse belete. E aí, Max Ehrlich foi lá nos stories dele, pagado de coitado. Olha o que ele escreveu nos stories. Imagine você descobrir o status do seu relacionamento através de um tabloide. Enquanto você está no meio das filmagens de uma biopic sobre um pastor cristão, cuja intenção era ajudar as pessoas. Tipo... Não sei nem o que dizer sobre os stories. Aí ele foi lá e apagou os stories, sei lá, 10 segundos depois. Mas a gente já aprendeu aqui no Tretas TNT que isso não existe. Não existe apagar as coisas, tá? Uma vez, printou, acabou. Não tem a pagar. Não satisfeito, ele continuou uns stories, sabe? Contando toda uma historinha, uma narrativa, uma fanfic que ele criou lá. De como, o que estava acontecendo na hora em que ele leu o tabloide com a notícia devastadora de que Demi Lovato tinha terminado com ele. E aí, através da E-News, no dia 28 de setembro de 2020, um representante de Demi Lovato disse Ah, isso é mentira? Demi Lovato avisou o Max antes de terminar o relacionamento. Eu só drops mic aqui, né? Team Demi Lovato, obviamente. Nesse momento, todos os Lovatics lotaram as mensagens diretas de Demi Lovato desejando que ela se recupere aí desse relacionamento, do final desse relacionamento e noivado com, né, um embuste que as pessoas chamam, o Chernoboy, outras pessoas chamam. Mas, principalmente, dizendo que ela é muito amada e que as pessoas amam Demi Lovato incondicionalmente. Ela até respondeu a alguns desses fãs sortudos, os fãs. Então, Demi Lovato, stay strong, como você mesma disse. E daqui a pouco você sai dessa pra uma muito melhor. E esse foi o Tretas TNT Demi Lovato versus Inominável. Tá. Max Eret. Não esqueça de escrever aí nos comentários, né? Quem vocês querem ver por aqui, brigando muito, inscreva-se no YouTube da TNT, clica o botãozinho lá, dá o seu likeinho e até a próxima. Tchau.